E aí pessoal, olha como foi que ficou a balança da motinha aí pessoal Depois de saudade, já colocado já no lugar já Aqueles que não foram inscritos aí no canal JP Invenções do Sertão Que se inscreva, compartilhe, deixe o like e comente pessoal Aí ó, como foi que ficou Aí já tá com os cubos já no lugar Agora é só chegar com as rodas de carro e colocar de um lado e do outro aí E acoplar na moto lá Aí coloca a corrente, que é a da frente Que é porque vai pro pinhão mesmo E a outra pega desse pinhão aqui pra jogar pra essa coroa E pronto, já dá pra dar umas voltas aí já E lembrando pessoal, se ficar desalinhado Tanto eu puxo ele mais pra cá como eu puxo ele pra lá Do mesmo jeito esse daqui Puxo ele mais pra lá um pouquinho E puxo mais pra cá outro pouco também E aqui vai ser onde vai ser colocada a gradinha E aí E aí Vamos lá.